Super Itamaraty, uma radiola fantástica, o considerado na sequência, Super Itamaraty, DJ Itamaraty, te liga, este é o clima envolvente da Super Itamaraty. DJ Ando, o considerado na sequência, venha se divertir, dançar e namorar ao som da Super Itamaraty. DJ Jean Rose, o considerado na sequência. Super Itamaraty, DJ Jean Rose, o considerado na sequência. Super Itamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. DJ Jean Rose, DJ Jean Rose, o considerado na sequência. 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 DJ Jean Rose, o considerado na sequência.